Atenção que vai começar a promoção mais esperada do ano, que é Black November. E a gente preparou um bloco muito especial com muitas oportunidades pra você economizar e fazer bom negócio. Assista agora. Essa aqui é a linha reversa. Nós estamos usando, olha só, da Ray-Ban. Mas qualquer óxido, qualquer grife, tanto de sol como receituário, 50% de desconto aqui na Ótica X e ainda parcela em 10 vezes no seu cartão. Vai perder mês de novembro. Aqui na Family House Decor você vai encontrar muita promoção especial pra esse mês e pronta entrega. Por exemplo, esse estofado é retrato articulado sem caixa atrás a partir de 18 parcelas de 179. Vem buscar Family House Decor. TDS Couros, olha só a promoção. Sandálias e rasteiras, R$ 129,90 no crédito, R$ 99,90 no Pix. E toda loja com 10% de desconto no crédito e 20% de desconto no débito. Aproveita, tdscouros.com.br. Corre! Black November na TV Gazeta sempre com uma opção muito bacana. Direto da fábrica você compra banheiras e spas da Hidrofiber do Brasil. Pra você ter uma ideia como tá barato no Black November, uma banheira como essa, 10 parcelinhas de R$ 499, tem que aproveitar. Se você tem um veículo da marca Honda, tá preocupado aonde levar o seu carro, vou te dar uma dica. A H-Office é uma oficina especializada na marca e tem promoção. A troca total do fluido da transmissão automática, 10 parcelas de R$ 108 e outros serviços. Faça na H-Office. E aí, o que você achou? Durante a nossa programação você vai assistir muito mais. Eu garanto pra você que vai valer a pena, viu? Então fica aí que já já a gente volta com mais Black November.